Fala galera bem-vindos no canal mais um vídeo estamos aqui de volta com vocês com mais um Assassin's Creed e eu que tá falando Ronaldo eu tô aqui em Ática ainda porque a gente tem ainda dois cultistas que pega as informações por aqui e eu tô aqui ó encontrei isso aqui esbarrei nisso daqui ó mina de prata de lavrário né e ele faz e um dos cultistas cultistas falam que é que ele tem coisa aqui com a mina de prata que é esse daqui eu vou mostrar sobre ocultistas em uma mina de prata em Ática então vamos lá né porque eu quero ver aqui que que a gente vai até mais gente tem duas ali na entrada eu tenho que tomar cuidado que isso daqui né esse acampamento militar aqui se eles pedirem ajuda né olha peraí já nossa já matei o cara ah sim primeiro golpe a 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